Música Esta é mais uma edição do programa Bilhete Profético dentro do canal Cartas Proféticas. Trata-se de uma denúncia rápida e bem fundamentada, seguida por uma proposta também rápida e bem fundamentada, que nos conduzam à reflexão, que nos conduzam à tomada de posição, dentro desta crise que vivemos e que precisa da solução com a participação de todos nós. Faça também a sua assinatura para nos ajudar, tanto aqui no canal Cartas Proféticas, quanto no blog Cartas Proféticas. Apoie-nos, colabore, participe e compartilhe os nossos vídeos com o maior número de pessoas. Ainda sobre o discurso da múmia miliciana em processo de putrefação e protofascista Jair Bolsonaro, no denominado discurso, que na verdade foi um vômito de pura mentira e ódio, me refiro a uma das frases, ou duas frases, que a múmia, ao pronunciar a baboseira toda, sem se mexer nenhum, mas nenhum milímetro, disse, No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência, essa linguagem vem sendo, quem fez o discurso não sabe nem escrever, vem sendo, por que não dizer é referência? Vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. E mais, mais adiante, mais uma frase da genialidade da múmia. Sim, porque quando uma múmia fala, é uma coisa genial. A operação acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, disse a múmia, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. É impressionante, se não fosse a vergonha dessa baboseira toda, deste rosário de mentiras, de ofensas, de calúnias, de injúias, seria até engraçado ler as barbaridades desse senhor. A primeira referência sobre os direitos humanos. Ora, um sujeito que nunca acreditou em direitos humanos, pelo contrário, sempre combateu os direitos humanos, e fez suas campanhas nojentas e sujas, como deputado federal no Rio de Janeiro, com a frase Os direitos humanos são para as pessoas direitas. Para os humanos direitos. Direitos humanos para os humanos direitos. Tipicamente, afirmação preconceituosa, discriminatória, marginalizante. Alguém que nunca acreditou em direitos humanos, usa agora a bandeira dos direitos humanos para chincalhar um país vizinho, para mentir contra um país de vizinho que tem uma das maiores democracias na América Latina, depois de Cuba, e que luta tenazmente contra o imperialismo internacional, que rapina todos os dias e organiza golpes de Estado com um assassinato e derramamento de sangue, como vem acontecendo a partir da Colômbia. ele usa a bandeira dos direitos humanos se dizendo protetor dos pobres, 400 milhões, os 400 mil pessoas que vêm da Venezuela para o Brasil. É sempre assim. O fascismo a serviço do imperialismo internacional que fecha o círculo para queimar as nações, queimar os povos, queimar os governos, queimar e torar as democracias mínimas que existem, usam o povo, usam os pobres para destruir os pobres. Porque ao defender essa política genocida, essa política assassina, essa política sanguinária dos Estados Unidos que quer intervir também militarmente, isso ficou bem claro na visita sanguinária do seu Mike Pompeo, aquele porco gordo dos Estados Unidos, como eu comentei num bilhete anterior, ficou bem claro que os Estados Unidos querem invadir militarmente, a Venezuela para roubar o petróleo e o ouro da Venezuela e jogar o povo na miséria total, sem nenhum direito e sem proteção coletiva do Estado. Então, usa os pobres. Sempre assim. O mercado, o neoliberalismo, o fascismo, sempre usar o povo a favor dos seus interesses e os pobres como forma, como bucha de canhão para difamar os vizinhos. Mentiroso como é, intencionalmente mentiroso como é, um discurso elaborado em um laboratório de mentiras, ele não é capaz de dizer, não tem mínimo de honestidade para dizer que a Venezuela sofre o mais escandaloso bloqueio da história internacional e com isso não pode vender os seus produtos nem receber dinheiro como troca comercial, porque os seus navios estão proibidos de navegar águas internacionais. tudo pelos interesses do imperialismo, de que era estrangular o povo e matar de fome. Então muitas pessoas confusas, com fome, tentam buscar alternativa, muitas delas inclusive fogem do seu compromisso com a pátria, de defesa da pátria. Muitas delas são profissionais liberais e vêm para o Brasil buscar simplesmente sobrevivência pessoal sem defender a pátria e ele usa essas pessoas para promover a guerra usando o território nacional e o povo brasileiro como base de lançamento de bombas de militares e de bombardeios da Venezuela. Está a serviço do circo de fogo que se fecha para incendiar a Venezuela. Direito humano nada, não tem nada de direitos humanos tanto que o seu o seu o seu cachorro lá de vira-lata Ernesto Araújo que ele colocou na chancelaria brasileira para prostituir para perverter a chancelaria brasileira colocando lá como um departamento dos Estados Unidos quando criticado por defender aqui ao lado de Mike Pompeo a invasão da Venezuela eles caíram para os direitos humanos que os direitos humanos estão acima da soberania dos países. Logo, quem quem não defende os direitos humanos pelo contrário lá na Venezuela quer destruir o povo e aqui aqui internamente no Brasil está matando os pobres sem recursos sem emprego sem saúde agora com a coronavírus atingindo principalmente os pobres em todos os recantos do país tanto nas favelas das grandes capitais como nos interiores da Amazônia como nos presídios como em toda parte é preciso que a gente tenha consciência disso de que nós estamos vivendo sob ataque dos direitos humanos os direitos humanos estão sendo atacados veloz e furiosamente por quem usa os direitos humanos para se promover para mentir e para caluniar o país vizinho nessa mentira e nessa calúnia ele chama governo democrático socialista bolivariano de ditadura bolivariana sem falar que ditadura nós vivemos no Brasil ditadura neoliberal ditadura do mercado ditadura dos fantórios ditadura dos moleques ditadura em que marginal preside o país isso ele não fala é falar do país vizinho se metendo lá para sofrer uma tremenda de uma derrota porque lá as forças armadas são patrióticas lá o judiciário é patriótico e ele cedará mal mas não sem derramar sangue dos nossos irmãos direitos humanos somos nós que organizamos na medida que organizamos o nosso povo que nós nos organizamos como povo como classe trabalhadora para superar essa contradição tão infeliz tão perversa tão satânica como essa que se expressa por um discurso tão sujo desse que parece muito mais outra coisa do que discurso abraços críticos e fraternos esta é mais uma edição do programa bilhete profético dentro do canal cartas proféticas trata-se de uma denúncia rápida e bem fundamentada seguida por uma proposta também rápida e bem fundamentada que nos conduzam à reflexão que nos conduzam à tomada de posição dentro desta crise que vivemos e que precisa da solução com participação de todos nós faça também a sua assinatura para nos ajudar tanto aqui no canal cartas proféticas quanto no blog cartas proféticas apoiem-nos colabore participe e compartilhe os nossos vídeos com o maior número de pessoas